MÚSICA 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 Hoje eu vou estar apresentando a minha moto Pra quem não conhece É uma moto da Suzuki Se chama Inazuma Pra quem não sabe A tradução da moto é relâmpago É até engraçado Mas é verdade O modelo da moto é um modelo Street A fabricação dela foi de 2014 A 2015 A minha é um modelo 2015 A fabricação é nacional também Essa moto foi feita Nas cores vermelhas Tem na cor preta Que eu acho muito daora também Sortudos que tem São poucas unidades E também tem na azul e branca Que é uma das mais raras Beleza galera? Então vou estar falando um pouquinho Sobre o motor dessa moto Então assim Ela é uma moto de dois cilindros Com válvula COHD Refrigeração líquida Então isso traz um maior desempenho Na moto Na categoria De 250 cilindradas Essa moto Por incrível que pareça Ela é somente 248 cilindradas Então tem os dois pistões ali nela também A taxa de compressão dela é muito boa É de 11,5.1 Beleza? Sistema elétrico dela também A gente já vai estar apresentando A parte do sistema elétrico dela Então galera Vou estar falando um pouquinho Sobre a potência dessa moto Então ela dá um Com esse motor de dois cilindros Ela consegue gerar aí Nas casas de 24,5 cavalos A 8.500 RPM E o torque máximo que ela oferece No modo original De 2,24 a 6.500 RPM Galera Então ela é uma moto aí De seis marchas também Transmissão corrente Uma coisa Um ponto negativo dessa moto É a questão do peso Então ela com o sistema todo original Com os dois escapes E tal Não desse jeito que tá galera Mas na forma original Ela pesa 182 quilos Então acaba sendo uma moto aí Bem pesada Então vou estar falando pra vocês As modificações que eu fiz Então em primeiro lugar Que eu fiz nessa moto Foi trocar o sistema de escapamento Que tá localizado ali Então eu coloquei Fiz uma parceria com o Toro Performance Junto com o Ronei Que me ajudou bastante Ele me deu aí uma Deu não né Comprei uma ponteira Num preço bem bom galera Super indico Pensa numa ponteira top Outra coisa que mudou bastante Na minha moto Foi a parte da marmita Que eu tive que retirar fora ali Pra diminuir o tamanho do peso E por incrível que pareça galera Eu acho que a moto Deu mais potência também Tá Então uma das coisas que eu fiz também Troquei os retrovisores né Tô usando o retrovisor da MT-03 Né Então um retrovisor bonito também O original dela eu não gostei muito Né Eu achei ele muito grande Tem gente que gosta galera É Vou estar apresentando o painel então também Então galera Vou estar apresentando o painel da moto aí Né Então é bem top galera Aqui marca o RPM da moto Né Aqui tem uma luzinha que assenta Que eu esqueci o nome Mas quem tem Inazuma sabe Que a hora que aparece ele nos 10h30 Ela já corta Né galera Então assim É uma moto bem completa Tá A estabilidade dela é muito boa Também galera Galera Então eu vou estar mostrando O ronquinho que essa moto Tá fazendo com o escapamento Tá Então aqui eu vou ligar a moto Agora Né Com o DB Killer Já logo em seguida Eu vou mostrar sempre Tá bom Então galera Como vocês podem ver O ronco da moto Fica bem bonito É quase um pouquinho Igual ao original Mas um pouco mais alto Fica um ronco bem esportivo Agora eu vou fazer Sem o DB Killer Beleza galera Então galera Agora eu vou estar ligando Aí pra vocês Sem o DB Killer Beleza Óbvio Fica bem mais bonito Né galera Pela hora de esquentar Um pouquinho Óbvio Né Fica demais né galera Então galera Agora é a parte melhor Da moto Questão sobre a relação Então a relação Dessa moto original Se não me engano Era 1446 Tá Então a coroa É bem grande A modificação Que eu fiz na minha moto Agora Eu coloquei A coroa 41 Com o pião 15 Beleza Agora vocês vão ver O desempenho Que a moto fez Beleza Então fica Vamos lá galera Hoje eu vou estar Tentando gravar E ver se a gente consegue Passar dos 160 km por hora Com as 1 Né Então já vai deixando o like Eu tirei o GPS daqui Pra eu poder deitar um pouquinho Né Pegamos aí um dia Que tá bem tranquilo De acelerar Vamos fazer a volta Aqui galera Vamos lá rapaziada Acho que agora vai dar Pelo menos um 160 Tem que chegar Tá batendo pra caramba 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 Galera Galera Não sei quanto deu Não sei quanto chegou Vamos descobrir agora Quando parar a moto Ali Mas por hoje já deu Já Tá deixando teu like Aí galera Compartilha esse vídeo Beleza Quero ver se eu gravo Um top vídeo melhor Em outro lugar Aqui foi mais pra Pra gente fazer o teste Ah Fala sério Não tava gravando Ah gravou Vamos ver o vídeo de novo Aqui Mano Nas uma Chegou a 170 km por hora Cara Olha aí rapaziada Que eu falei pra vocês Vou adiantar aqui Eu achei que não tinha gravado Mas gravou Graças a Deus O editor já deve ter colocado Aí já Do lado Olha aí galera Olha como que essa moto Tá andando O que acontece galera Por que que eu fiz O vídeo dessa forma Porque pra mim Deitar na moto Se eu tiver com aquele suporte Aqui cara Eu não consigo Entendeu Então aí tá a prova Nas uma Chegando a 170 km por hora Galera Beleza Valeu Que Deus abençoe todo mundo E tamo junto galera Valeu Ó 170 km por hora Valeu E aí